Foi realizada a entrega de uniformes dos alunos da Capoeira que fazem parte da Escola Cultural Memórias. O projeto tem o objetivo de incentivar e ensinar através da Capoeira valores e disciplina, além de estimular e desenvolver aptidões físicas naturais para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O projeto Cultural Memórias é um projeto voltado para o atendimento das crianças e adolescentes de área de risco e vulnerabilidade social aqui no município de Altalegro, Findaré. É um projeto que tem a parceria da Escola Cultural Memórias com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social, CMDCA, com recursos da Vale. Hoje nós estamos fazendo a entrega dos uniformes dos alunos e alunas, dos núcleos em funcionamento na escola Francisco Batista, no Centro de Aprendizagem Lizete Oliveira Ribeiro e hoje aqui na Escola Patela Saldanha. A gente vem desenvolvendo esse trabalho mais na intenção de uma melhor sociedade futuramente, né? Trabalhar com essas crianças que são mais carentes. A gente quer mais uma sociedade melhor e desenvolver a cultura dentro da nossa cidade. O projeto Capoeira na Escola é um projeto fundamental para os alunos, porque ele incentiva as crianças a saírem um pouco de sedentarismo e também saírem das ruas. E a Capoeira, ela me ensinou bastante sobre isso, quando eles ensinam sobre a história da Capoeira, que faz parte da cultura africana. Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré. A gente constrói o futuro! A gente constrói o futuro! Tchau, tchau.